Iiii, my family! Vamos cair aqui Rossock, avião passou em cima Torcer pra ter alguém conosco Tem uma galera nova chegando aí no canal Pra quem não sabe, essa aqui é a nossa série Onde a gente tenta pegar Conquistador Solo FPP, né? Mas é difícil! Acertar nessa distância aqui vai ser só o grosso Ah, mano Será que eu pego uma mirinha aqui? Vou deixar o cara dar tempo do cara lutear um pouquinho Antes de eu matar ele Pra não ficar... Pra não ficar aquela coisa feia, sabe? Aquela apelação Ai, menino estropelão! Rapaziada, comprei meu microfone, ele deve tá pra chegar aí já Até que enfim, trocar, tirar esse... Faz volte de bobeira assim não, Janaína Janaína! Aí troquei, né rapaziada, de microfone pra ficar aquele... Aquela parada docinha Pô, será que tem mais gente por aqui? Tava na hora já, né? O problema é o... É o dólar que tá extremamente alto Um... Um aparelho que tava... Que custava... 700 reais ano passado Tive que pagar 1.400 Na po... Tem alguém aqui? Tá sinistro, rapaziada Essa crise que tá rolando aí mundial Foi uma pica grossa Mundial e nacional também, né cara? Essa política do nosso Brasil Desse jeito até desanima, tá ligado? Porque ao invés dos aparelhos baratearem Com o passar do tempo e chegada de novas tecnologias Só tá ficando tudo mais caro, cara Como é que o pessoal vai comprar? Aí teve o lançamento, vai ter... Ou teve, né cara? Eu não sei se lançou oficialmente ou se foi só anunciado Do ROG Phone 3 Caraca, parece que... O aparelho... É... Tela 144, né? Embora a maioria dos jogos não desse suporte Mas já... Provavelmente no futuro, rapaziada Vai ser isso aí Os jogos eles vão vim... Com esse suporte nativo Porque... Eu acho que a tendência dos celulares Vim com essa tela de 144 Além do... É... Da velocidade de rastreio do toque, né cara? Extremamente veloz Então... A diferença vai ficar cada vez mais grande, cara Entre quem tem um aparelho bom E quem tem um aparelho mediano Eu espero que daqui a alguns anos Os aparelhos medianos Sejam tão bons Que não cause tanta diferença, sabe? Assim, na maioria dos jogos Acho que vai chegar esse momento aí Daqui um... Daqui uns 10 anos, quem sabe? Mas... Por enquanto tá... Tá triste Vamos tentar pegar um drop Pra ficar maneiro Eu não gosto muito... Eu não tenho gostado muito de jogar Erangel Por causa do... Do tempo da partida, né? São 30 minutos Eu acabo chegando no final da partida Com dor de cabeça, cara Cansado Eu acho que Livy que veio aí Num momento bom Eu sei que muita gente não gostou do mapa Mas aí, cara Não é nem questão do mapa em si A questão é do tempo de partida, sabe? Tempo de partida é primordial aí Pô, eu queria muito ver o PUBG Esse PUBG Mobile a 144 FPS Eu joguei a 90 e já fiquei doido Mas acho difícil chegar pro global Porque a galera ia chorar muito, maluco Tá ligado? Se eu jogasse aqui a 120 O nível da minha gameplay ia ser muito mais alto Tá ligado? Não ia ter como os moleque acompanharem De jeito nenhum Mas tem a questão Tem uma outra questão Que eu achei interessante Epa, tirinho aqui Que isso, cara? Por que tu tá atirando de 12, seu Ítalo? Será que é um botzinho? Mas também Mas também, galera A parada do FPS Outra coisa Porque eu tenho que falar pra vocês Sobre o FPS É... O personagem Que você tá mirando Ele não tá... Ele... Ele fica... Ele fica teleportando Saca? Ou seja... Ou seja... Você tem... Um... Um aparelho Que ele vai te dar um desempenho bacana De um FPS legal Mas no alvo que você tem que mirar Digamos que o alvo Caralho, quase que eu derrubei o café na mesa Digamos que o alvo Ele... Ele anda pelo mapa A 20 FPS Tá ligado? Que tu vê o personagem teleportando Sabe? Ele não é fluido Então tu não consegue Cravar a mira de forma fluida Porque o cara fica teleportando Acaba que no final das contas Não adianta nada Você ter... Você jogar de FPS alto É mais gostoso Com certeza Jogar ali a 60 É mais gostoso Mas mano Tu tá mirando num alvo Que não tá a 60 frames Saca? Tem essa parada aí também Mano... Aí... Agora a gente vai ter que rodar Atrás de um drop Ou de algum player Ah... Eu crente-crente que eu ia pegar A motinho Dar uma de motoqueiro da meia-noite Mas não foi dessa vez Motoqueiro da meia-noite é o terror do pub, mano Aí endoidou, parceiro Endoidou Travou, travou Seu merda Não sabe jogar de berril Não pega a porra da arma Seu filha da puta Bora, seu cocô Passa ela pra cá Tá maluco? Não fode, parceiro Porra, me trouxe a M24, moleque Cara salgado, hein? O maluco é sal grosso Epa! Na boquita Eu me liguei que tinha gente no... No... Como é que é o nome, mano? Que tinha gente no shelter Qual que é o shelter, cara? Esqueci Eu sabia que tinha gente lá Porque... Deu zona de bomba ali, tá ligado? E eu acho Eu tenho uma teoria Que a zona de bomba Ela nunca... Nunca... Um dropzinho pro pai Oi, sumida Essa aqui é a novinha MK14 Faz tempo que não falava comigo Ela Me manda mensagem Eu fico até oriçado O foda é que eu não tenho pente estendido Agora fodeu Pô, MK Como é que tu chega pra mim sem pente estendido? É igual aquela mina bêbada Que chega na tua... Ah, como é que eu não tô com o pente bot? Mano, diz pra mim que tu tem uma... Um pente estendido Salve rapaziada Eu tô passando aqui rapidinho No meio do vídeo Pra avisar pra vocês que a gente tá lançando Eu e FlashZilton Um curso de PUBG Mobile Voltado pra quem joga no celular Pra quem quer ingressar no competitivo Melhoria da sua HUD Melhoria de sensibilidade Tudo que você imaginar Vai ter lá no curso É... Vamos dar dicas de como ingressar no competitivo É... Ensinar a vocês como conseguir um patrocínio Além do mais Vai ter muito, muito conteúdo Então vou tá deixando os grupos aí na descrição Pra você saber mais Pra você que tem interesse em saber mais sobre o curso Vai custar 25 reais E no final do curso No final desse mês A gente vai fazer um campeonato Com uma alta premiação O valor ainda não tá resolvido Mas a gente quer dar um campeonato aqui Vai ser em live E tal esse campeonato Pra todos que participaram As vagas são limitadas Então mais detalhes Entra lá em um dos grupos do WhatsApp Se você quer saber Vai ser... Vai ter dicas sobre rotações Estratégias É... Como conseguir patrocínio Não sei se eu já comentei com vocês É... Tutorial... Muito tutorial completo Então passa lá no grupo Se você quiser saber mais detalhes E tamo junto Continua com o vídeo Eu vou marcar no grupo Vamos marcar esse drop aqui família Vamos atendizar na laaaaaaaage Passou, passou, passou Podia ter dropado na moto né Ia ser lindo Mas eu acho que eu ia cair aqui do outro lado Tinha que ter dropado antes O foda é essas 10 balas na MK cara A MK sem o pente estendido Ela fica... Ela fica... Complicada Tá ligado? É tipo aquela mina golpista A MK sem o pente estendido é uma golpista cara Tu não sabe quando ela vai te... Te deixar na mão É um risco muito alto cara Eu vou acabar morrendo com essa porra dessa arma aqui cara É a mina que não te traz segurança Tem 2 MK né cara MK com o pente estendido e MK sem pente estendido O gal... O guacho... Ah não, deve se bota essa porra Qual é a família? Ninguém vai chegar nesse drop aí não? Um dropzinho suculento desse De bobeira Pra vocês... Curtirem? FPP outra história né galera Delícia O cara parou lá hein Ou será que aquele carro já tava ali? Acho que já tava Não, tava não Mesmo com o K3 Eu ainda fico com o cabelo de tomar uma pedrada Igual esse cara vai levar aqui ó Nó! Birds Mary Ah, eu quero tanto meu microfonezinho novo da HyperX Ó o outro lá Ó o outro lá Palhaço Palhaço só tá... Tá camperando Tá camperando o drop igual eu Hehehe Toma aí o curioso Toma ali o outro, curioso Com certeza tá de K3 esse cara Senhor campera drop Vou dar ali no teu carro hein Olha ele lá na pedrinha Tá deitado Mas o tiro acho que não vai lá não Caraca e o Mi Sniper tá cada dia melhor Quem assistiu o vídeo de Sunrock aí A gente tava calibrando a Sniper ali maluco Calibrando a Sniper Já correu? Vai embora com o pneu furado Olha lá ele lá Sou muito burro também né Ah mano Assim tudo me dificulta Eu acho que ele vai querer pegar o outro drop Não esse cara não vai pegar drop Ele tá querendo camperar Será que ele vai camperar o outro drop? É capaz hein Eu acho que eu vou lá atrás dele Olha lá Acho que ele vai tentar camperar o outro drop Mas o ministro motoqueiro da meia-noite Você lembra quando a página do pub de mobile Copiou o meu nick de motoqueiro da meia-noite? Os cara meteu lá na página dele como se fosse deles Aí tu vai ficar zanzando Tá brincando né? Ai meu Deus Essas 10 balas no pente Ai meu Deus Ai meu Deus Essas 10 balas no pente O Foxberry Tu achou mesmo que tu ia Que tu tinha o que era necessário Ah tá de berril Porra essa rapaziada tá ousada hein Eu tô achando vocês ousado Tentando domar a minha berril Eu nem tô saindo com ela hoje Porque Hoje é dia da MK Hoje é dia da MK e da Dona Scar Tá ligado? Peguei a Dona Scar porque tava sem Tava sem dinheiro Não recebi ainda Aí fui sair com a Dona Scar Galera Tô fudido com essa tosse cara Não sei o que que é Eu sei o que que é ministro Covid Deve ser mesmo Mas eu tô indo pra academia assim mesmo Quero nem saber mano Se morrer também Já vivi o suficiente Pô vai viver muito pra quê cara Eu achei que eu tinha visto alguém aqui Vai viver muito pra quê? Fala pra mim Tenho uma vida de ralação no caralho Trabalho com um porco Quase não tem tempo pra curtir Pra se divertir Nasceu feio Saca? Dedo de batata Não consegue nem jogar um pub Vai viver Tu quer viver mais pra quê? Filha da puta Tá maluco? Viver uns Quarenta anos Cinquenta tá bom Ou menos Eu já tô na... Já passei na metade da minha vida Se eu chegar nos cinquenta Eu tô feliz cara O foda que eu acho que eu vou chegar nos cinquenta Um cara foda pra caralho Tá ligado? Aí vai ser a época que eu vou querer mais viver Aí eu já vou tá no final Cara, Deus é foda né cara Deus vai me foder Eu tenho certeza Ah mané É triste rapaziada Vamos aproveitar enquanto isso Ai cara, não aguento não Na moral Não aguento não Vamos de motinha Quer andar de meiota Ah cara Eu nem vou atravessar pro outro lado não Não preciso de nada Mas vou parar aqui por esporte Ah, não quero og não Fica aí Eu acho que o pessoal tá dentro de snaya Eu gosto de pegar esses freds aqui Eu gosto de pegar esses freds aqui Tem alguém andando Tá na casa aqui da frente Tem alguém andando Mentira Mentira O cara saiu na hora que ia morrer Eu não acredito que eu tô com essas dez balas aqui ainda Buceta Pra que que eu fui botar a porra do botão da arma ali cara Fui botar o botão Aquele segundo botãozinho ali Toda hora que eu vou trocar de granada Eu dou tiro Que andar de meiota Não preciso de muita bala não galera Só dez tá bom Só dez é o sal Certeza que tem mais gente aqui pra dentro da cidade Vamos fazer aquele avanço tático hein Esse aqui eu aprendi lá no tempo que eu fiquei no bop Mais de quinze anos Ó o cara chegando aqui na fome ó Bora filhão Esse aí vai bater Isso filha da puta Caraca cara eu tô com dez balas só Se eu morrer por causa dessas dez balas eu vou te lutar É só eu não errar tiro Aí moleque é disso que eu tava falando cara Obrigado moreno Tem um moreno gostoso moleque Maluco salgado Pra garantir a minha unha O derra bala na MK tu não pode errar nada Desenhei o maluco tá vendo se não fosse as 20 balas Porra Deus sabe o que faz moleque Tudo no seu momento Maluco ousado hein Porra Acho que o tiro silenciado não tá marcando Ah esse árabe aí tava matando a partida inteira Cara deveria tá muito confiante E essa que é a foda cara Confiança é uma mulher ingrata Quando você acha que tá abalando no meio do bailão Vai lá e dá um teto de lança O maluco no meio da aberto quis nem saber Foi lá pegar o drop mesmo Caralho que dor de cabeça Caralho que dor de cabeça Nossa minhas costas tá doendo muito cara Depois do treino Do treino de ontem Eu tô quase paralisado na cadeira Tomar um Um drink Quem andar de meiota Senta na minha Quem andar de meiota Quem andar de meiota Quem andar de meiota Peguei o skipinho Já era Peguei o skipinho Já era Tiro pra dentro da cidade Tiro pra dentro da cidade Balinha fedoreta de Dona Scar Esperar o cara aparecer galera Já era Já era Acabou a play Acabou a play Quando os deuses do player nos abençoa Já era Já pensou tomar uma de AWM na cabeça aqui Parado com o bot? Ela ia ficar triste A única arma que pode me parar Dona W Dona W é sinistro mané Nem vou comentar sobre ela Nem vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo Ai tá no betinho Galera Mais uma playzinha Rumo ao conquistador Até que enfim Conseguimos buscar uma win Em Erangel Erangel é maneiro mané Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar 55 Cara a pontuação é muito baixa Desse jogo aqui Uma vitória de 30 minutos Ganha 55 pontos Cara Sangue de Jesus tem poder Eeeeeee